Levantamento aí galera Depois eu dou continuidade aí Faço um vídeo Levantando As paredes O prumo aí Do jeito que eu falei Deixa a parede assim Do jeito que eu falei Adaptadozinho Deixa a parede assim Valeu galera Eu vou fazer um vídeo já já Levantando a parede aí Eu vou fazer um vídeo já